Agora no nosso programa, dica de arte em madeira, um craquelê rústico com carimbos. Quem traz pra gente aí o passo a passo completo é a Ana, que já está aqui a postos pra mais uma super sugestão. Tudo bem? Você já vem vindo há quanto tempo? Verdade. Prazer em revê-la. Obrigada. Prazer em ter aqui conosco. Fez boa a viagem? Muito feliz, Fico. Tudo bem, graças a Deus. Que bom. Gostei dessa dica do craquelê rústico? Isso, é que a gente tá muito acostumado com o kit, né, Cate? E esse craquelê, ele é muito versátil porque você pode fazer ele rústico, bem rústico, envelhecido, ou dessa maneira mais romantiquinha que eu puxei aqui. Ele pode ser envelhecido sobre isso também. Legal. Vamos desenvolver um pouquinho pra ensinar pro pessoal de casa? Vamos lá. Pra começar, eu sempre preparo a peça com a base pra artesanato, tá? A gente lixa e dá a tinta. Aqui, no caso, eu dei uma de mão da tinta terra seca, tá? E aqui, já vou passar o craquelê. O segredo desse craquelê rústico, mais delicadinho, eu trouxe até uma amostra pronta pra você ver. Aqui, olha, eu passo bem pouquinho produto e a tinta esticando. Sempre no mesmo sentido, ele vai dar esses efeitos, as rajaduras menores, mais delicadas. Se você quer um pouquinho maior, é só vir, eu já deixei aqui um outro modelinho, é só vir aqui e passar mais produto. Deixa uma camada mais farta do produto. Eu vou passar aqui bem pouquinho pra vocês verem. Eu posso fazer os dois aqui, se você quiser. Ah, posso fazer? Tá bom, posso fazer os dois. Então, a gente vai pegar um craquelador de PVA. Esse produto é o que craquela a tinta. Quem craquela é a tinta. Ele só prepara pra ela craquelar. Vou pegar aqui um pincelzinho macio. Com o pincelzinho macio, a gente pega o produto direto e vem aqui na plaquinha. Aqui, ó, eu vou deixar um pouquinho mais, que é onde eu quero que ele abra maior. Craquelador PVA, a gente acha em qualquer loja de artesanato, que vem de produtos de artesanato. Sim, encontra, encontra sim. É fácil achar o produto, viu, turninho? Às vezes o pessoal, né, fica em casa. Ah, então, como é que eu acho esse produto? Não, é fácil de encontrar. Toda loja de artesanato tem esse produto. Craquelador. E aqui eu vou fazer mais fininho. Eu vou esticar bem. Eu deixo o brilho bem fininho, ó. Eu vou dar um espaço entre os dois. E eu vou esticar bem. O segredo é deixar bem lisinho. Se você notar, ó, ele tem um acúmulo maior de um lado e do outro bem menos, tá? Então, quando eu deixo mais acúmulo, ele fica... Ele vai rachar maior. Racha maior. Isso. Aqui, quando você estica bem... Isso, ele racha menor. Racha pequenininho. Ele vai dar umas rachaduras bem fininhas. Eu posso mudar o sentido também, pra deixar bem lisinho. Depois de bem esticadinho, não precisa guardar secagem nem nada. Com a tinta direto... Deixa eu só puxar um papelzinho aqui. Com a tinta direto... Vou pegar aqui, ó. Como eu usei o terra seca aqui, eu vou pegar uma mistura do off-white com o terra seca pra clarear. Então, ó, eu vou pegar... Esticar um pouquinho aqui. E vou criar uma corzinha mais clarinha. Pra eu ter um pouquinho mais de contraste. Tá, ó. Então, eu crio uma cor clarinha. Com a mistura das duas tintas. E eu vou aplicar aqui, ó. Com o pincel mais deitadinho. Uma quantidade generosa de tinta. E eu venho esticando bem leve. Posso fazer em movimento de X, como o pessoal faz no outro craquelê? Posso. Eu vou ter uma rachadura diferente também. Tá? Quem manda aqui na forma do teu craquelê é você. A maneira como você aplica o produto, que vai dar o resultado que você procura. Você vê como é imediato? Ele já tá querendo rachar. Ó lá, gente. Já tá criando. Tá? Ele é bem imediato. E aqui é aquele que vai ficar mais fininho. Venho com a tinta bem lisinha. Aqui eu optei por um sentido só. Mas eu também posso fazer em outro sentido, tá? Aí fica bem delicado. Eu gosto bastante desse craquelê. E sobre ele eu posso usar um estêncil. Eu posso carimbar. Você vai notar que embaixo eu fiz uma textura. Desse aqui eu fiz uma textura. Ó, tá vendo? Olha, já tá vindo. As rachaduras já começam a aparecer. E é interessante o que você falou. O movimento em X, a gente já percebe aqui um tipo de craquelado. Isso, exatamente. E aquele que você passou na mesma posição o pincel. Isso. A mesma direção. A gente consegue ter vários efeitos com o mesmo produto. É isso que é bem legal. A partir daqui, se eu quiser trabalhar o envelhecimento, eu vou deixar ele secando aqui, tá? Tá bom. Perfeito. Se eu quiser trabalhar um envelhecimento, o que eu aconselho? Uma demão de verniz fosco nele todo, nessa etapa aqui, que já tem ele sequinho. Uma demão de verniz fosco nele todo, pra depois vir com o envelhecedor. Seja ele gel, seja ele a tinta mesmo, você pode envelhecer com a tinta, tá bom? Aqui eu vou passar pra segunda etapa. Esse aqui é o que eu reproduzi na base da caixa. Certo. Uma demão de terra seca, depois eu vim e fiz o craquelê. E aí eu fiz uma textura com um estêncil, tá? Eu vou centralizar essa textura aqui, só pra fazer uma demonstração pra vocês. É uma textura granulosa, ela chama textura light. Ela tem um pouquinho de grãos nela, tá? Com as costas de uma espátula, eu venho, apoio o meu estêncil e aplico a textura. O importante na aplicação da textura é puxar a espátula e levantar só no final. Puxo toda a espátula e levanto somente no final. E assim o meu estêncil não levanta. Um pouquinho mais de textura. Opa. E aqui eu vou graduando a altura. Se eu quiser mais alta, eu ponho um pouquinho mais de textura e vou levantando aqui. Apoio numa ponta do estêncil e puxo a outra ponta. E eu já tenho a minha textura aqui. Bem depressa ela seca, rapidinho ela seca, tá? Pra gente poder trabalhar. Aí a gente tem esse efeito, Tati, com a textura, tá? Essa foi a minha base da caixa, tá? Tá. Se você observar lá, meu craquelê já começou a abrir todo. Deixa eu mostrar de novo. Ele já tá super abrindo. Olha como ele fica delicado. Pode acelerar essa secagem. Agora pode. O verniz puro não, tá? O craquelador puro não. Mas a tinta, se você quiser acelerar, pode. A tendência é, quando você acelerar, ele abrir um pouquinho mais. Eu gosto de deixar secar natural. Que daí ele mantém o... Isso, ele mantém a rachadura dele. Sem, sem que a gente acelere, aumente isso. Vou fazer o seguinte, gente. Eu vou chamar o intervalo pra gente ganhar aí os três minutinhos, pra ele craquelar mais um pouco e a gente mostra pra vocês o resultado no próximo bloco. E no próximo bloco também, a gente dá sequência à peça com dicas aí de decoração. Permaneçam sintonizados. Mulher.com. Volta em instantes. Mulher.com.